E aí tamo de volta com mais Medieval 2 no nosso cerco a Viena e já faz um bom tempo né eu vou dizer para vocês que eu não tenho condições de invadir Viena é tão fácil assim talvez se eu vou conseguir uma balista desse exército aqui eu consigo invadir Viena mas acho que eu vou usar esse exército aqui para invadir essa cidade aqui esse castelo aqui castelo Imperial bom a gente tinha parado aqui né no cerco a gente tava indo fazer um cerco em Staufen que essa cidade aqui quer dizer uma é uma cidade ou um castelo é um castelo e nós íamos também ver se a gente conseguia tomar a cidade de Viena antes de ser ex comunicado vamos mandar um padre daqui aqui tem padre né não aqui não tem padre aqui tem aqui tem vamos mandar um padre daqui para lá para hambúrguer hambúrguer e vamos passar o turno porque não tem mais o que fazer quanto isso nosso exército grandão tá chegando aqui não é pequeno exército agora que eu tô vendo esse é o exército que tava chegando a esse aqui que tá chegando não peraí o exército esse é o exército tava chegando não é acho que esse era esse era exército que tava chegando dessa região aqui em Hallett e a gente ia tomar a cidade com esse exército aqui eu tenho que tomar Viena em 12 turnos eu acho que eu consigo tomar Viena é numa batalha normal vamos lá lembrando que nosso nosso emissário né diplomata tá indo para uma direção para ver se a gente consegue fazer paz ou até mesmo uma aliança com os venezianos milão na verdade né os venezianos já são nossos aliados ao cara um padre saiu da cidade ali covarde e eu tenho muito medo desses mercadores sicilianos e desses safados e ficam roubando mercadoria cara muito chato essa parada o império bizantino tá na dele ainda no que começar a me atacar eu tô ferrado a dinamarca tá tranquila do nada sério que a hungria me atacou o que é que a hungria resolveu me atacar eu fui excomungado um desastre acertou alepo eu fui excomunicado galera ou a hungria a hungria declarou guerra contra mim do nada eu acho que a hungria declarou guerra contra mim do nada é a hungria caramba os húngaros como vocês são canalhas húngaros do nada está esse exército que é pequenininho vamos lá vamos fazer um cerco aqui no castelo de staufen vamos lá um dois três vamos lá duas escadas e duas torres essa aqui eu vou auto resolver não precisa lutar ah se vocês verem a qualidade dos vídeos meio oscilante é porque eu estou fazendo umas mudanças mexendo e tudo mais então é capaz de ficar muito bom em um vídeo e acabar ficando meio zoado no outro não é culpa minha nuremberg tem como se defender nuremberg tem como se defender não precisa me preocupar esses caras são loucos né olha esse aqui dá para eu ganhar eu acho que dá para eu ganhar esse capitão aqui eu tenho vários bilicianos é várias unidades eu acho que dá para ganhar a gente lutar direitinho a gente ganha o que eles não tem um um general isso é um capitão vamos lá e vamos lá o nosso generais aqui eles têm bastante armadura né e vamos correr para cá e para essa região aqui enquanto nossas espirma eles já estão chegando aqui eu vou tentar juntar e esses caras aqui o quanto eu corro até eles vamos lá e vamos correr para lá e será que o inimigo vai conseguir lutar com a gente e nossos machadeiros podem pegar o inimigo pelas costas e destruir os caras né e você e você e você para cá vem você para cá e pronto bota geral aqui e todo mundo na posição uma coisa legal né nossos machadeiros eles têm armadura melhor então olha olha como é que eles são armadura de couro cara e é muito boa e eu sonho por um dia os total wars serem assim né mas acho que isso nunca mais a voltar a ser desse jeito e esse cara que tá posicionando ainda e ele já chegou já vamos lá e vamos para cima e lembrando que subir morro não é uma coisa legal né então vamos devagar e o que não pode morrer é o meu capitão aqui o resto não tem problema não para um guia muito covarde né e tem um nada um ataque se a gente perder essa batalha não tem problema porque é um ser então a gente consegue segurar sem perder e tem um dois três quatro cinco aqui tem seis eu tenho uma unidade a mais de vantagem para poder matar o meu inimigo e aí e talvez e ah não é de 6 a 6 né e eu esqueci desses ah eles estão me deixa para 15 beleza e ah vamos lá e 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 o e 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 aqui para atacar e eles não tem lance eles não tem arqueiro né Nossa eles são tão fracos quanto a gente cara esses húngaros aqui são tão fracos quanto a gente é ridículo e a dona que até aquela travadinha doido Medieval 2 é um problema né jogo velho travada eu não não consegui resolver isso aqui que pariu cabal travado e você tá louco travada mais esquisita Medieval 2 travada mais estranha e vamos pra cá pega esses caras aqui e vão atacar esses caras aqui pelo lado e atacar esses caras aqui pelas costas e e dá para ganhar e vão atacar esses caras aqui pelo lado vão flanquear eles esses axemen tem que morrer o maluco tá tá bugado aqui aí esse cara tá atacando os lenhadores boa botão para correr 1 2 aqui botão para correr 1 2 vamos lá caramba morreu ok morreu um general morreu um camarada nosso aqui mas não tem problema a gente tá ganhando boa fugiu trouxa os caras tão fugindo aqui os machadeiros inimigos aqui os inimigos estão malvados vão atacando eles foram atacando o cara vamos atacar aqui boa meus machadeiros perfeito caramba maluco o maluco dando mortal aqui vamos ver como é que vai ser aqui boa acabou Acabou, galera. Ganhamos. Acabamos com o general inimigo aqui. Vamos segurar esses caras aqui. Acabou aqui. Esses machadeiros aqui vão causar problema na gente, né? Eles têm um charge meio zoado, mas tudo bem. Prontinho aqui. Conseguimos. Caramba, cara. Dá pra perseguir? Eu acho que nem dá pra perseguir. Não tem cavalo, né? Loucura do inimigo tentar me atacar sem cavalo, né? Bem burrice dele, né? Vamos perseguir até ele fugir do mapa, porque não tem como chegar nele, não. Ganhamos. Só botando os machadeiros nas forças, a gente ganhou a batalha. Perdemos quase todos os lanceiros. Os machadeiros brilharam aqui. Acabou. Deixa eu ver aqui. Aqui tá matando? Não, não tá matando. Esse cara vai fugir. Não pegou um pegar, não. Não vai pegar, não. O cara corre pra cacete, mano. GG. Prisioneiros capturados? Eu vou tentar a fiança. Eles rejeitaram. Ah lá, o capitão Conrad virou... Virou o general. Legal. A minha relação com o Papa piorou, né? Porque o Papa daqui, ele é meio babaca comigo. Eu não queria que tivesse assim minha relação com o Papa. Eu queria que ela estivesse tranquila. Mas infelizmente eu tive que lutar. Os caras me atacaram aqui, mano. O que que eu faço agora, né? Vão vir aqui. Vão precisar de um exército bem aqui pra proteger nossas fronteiras, então. Aqui tá fazendo cerco ainda. Frankfurt. Eu acho que eu consigo recrutar... Vamos recrutar tal militia. Vamos proteger nossas cidades. Talvez os caras aqui dessa facção aqui comecem a tentar nos atacar, né? Será que eu consigo matar esse herégeo aqui, esse blasfemador? Vamos ver. Vamos lá, padre. Pelo poder de Cristo, eu te expulso. Seu filho. Morreu? Blasfemador executado. Caramba, esse padre é o caçador de blasfemadores aqui. Legal pra caramba, velho. Essa mecânica era tão boa antigamente, cara. Essa mecânica nunca deveria ter saído do jogo. Pera aí, já tinha um padre aqui. Vamos mandar esse cara pra cá. Essa mecânica nunca deveria ter saído do Medieval 2. Exorcismo é uma coisa muito, muito boa. Exorcismo não, né? A mecânica de... De prender o blasfemador, né? Isso é muito legal. Isso faz total sentido e condiz com a questão da época do jogo, né? Vamos lá. Esse outro padre tá indo lá pra cima. Caramba, meu... Meu mercador... Meu, o cara tá comprando todos os meus mercadores aqui. Mais um exército da Turquia. Da Hungria. Eu vou ter que recuar. Pera aí, voltou? Nossa, esses caras são loucos. Arqueiros da Bósnia. Cavalaria. Eu tenho como ganhar. Vamos lá. Nossa, que trouxa. Olha só, eles vão ter que cruzar a ponte aqui. Húngaros, nobres. Venham. Eu nunca joguei com a Hungria. Deve ser uma facção bem interessante. Esses arqueiros da Bósnia, eles vão causar um estrago na gente, né? Talvez a gente deva vir mais pra cá. Vamos fazer o seguinte. Vem mais pra cá. E fica mais pra cá, pra não ter problema de... De eles terem medo de sair da... Ih, 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 ih. Ih, já deu merda pra eles aqui. Já deu merda pros cavalarias inimigos aqui. Olha isso. Eles podem até atirar na gente, mas eles estão ferrados. Eles estão ferrados. Eles foram cercados aqui pelos cavalos. Já era. Vamos vir aqui pra cima da montanha aqui. Esses caras estão ferrados, mano. Esse... O general inimigo se jogou, cara. Tá morto. Tá morto esse Zunga. Morreu. O general inimigo vai cair no chão já já. Vamos fazer o seguinte. Esse... 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 Cavalaria aqui tem que charjar bonito ali. Caramba, cara. Morreu. Matamos o general travando pra porra. Vamos lá. Spear Meletia. Vamos charjar aqui esses caras daqui. Com o nosso general. Com todo mundo. Vamos lá, general. Cadê as cornetas pra baixo? Não tem, né? Não teve corneta. Beleza. Ganhamos aqui. Que idiota, velho. É hora de pressionar o ataque. Que idiota, velho. Essa foi a estratégia mais imbecil que eu já vi. Essa foi a estratégia mais idiota que eu já vi, cara. Jogar o general dele pela ponte. Todo mundo morreu. Burro. Vamos lá. Vamos matar todos os arqueiros da Bósnia. Medieval 2 tem umas paradas interessantes, né? O general é frágil. As unidades de lenhadores podem facilmente causar um estrago em unidades com armadura. Porém, eles não aguentam flechada e não aguentam lutar há muito tempo, né? E o seu general, ao mesmo tempo que é fraco, é forte. Ele consegue matar as outras unidades. Vamos lá. Eu quero dinheiro. Aceitou. Eu vou ser piedoso com o inimigo, pra eu conseguir pontos de piedade. Guilda dos Mercantes? Em Cracol? Vou fazer. Polônia, militarismo e produção. Caramba, eu tô ficando bem. Tô ficando a facção mais forte. Vamos vir aqui. Vamos catequizar essa região aqui. Avançada. Caramba, eu tô conseguindo coisas boas, como poesia. Aqui tá dando tudo certo. Vamos recrutar um mercador pra ele pegar as coisas que tem aqui. Aqui tem o quê? Aqui tem um cara. Eu não vou entrar em guerra com a Rússia. Bizantino e Sicília e Moros estão em guerra um com o outro. Veneza e eu somos amigos. Melhores amigos agora. Deixa eu ver. Riga não tem um porto. Normal taxas. Normal taxas aqui. Não quero que essa região, ela se perca. Deixa eu ver. Vamos pegar uma cavalaria e um carinha desse, vamos dar pra cá. Pronto, esse cara vem pra cá. Aqui tá tudo tranquilo. Pronto. Agora tem um exército de woodsmen e de cavalarias. A cavalaria vai encher o saco dos caras. Eu poderia recrutar uns arqueiros, mas eu não tenho vontade de recrutar nenhum arqueiro. Vamos ficar aqui com esses caras aqui. Vem aqui com esse daqui. É melhor recrutar essas unidades aqui do que recrutar camponeses, né? Uma honra para servir, meu Deus. Eu tenho cena aqui. Sim. Vamos vir aqui com a balista. Cadê meu outro mercador, padre? Pronto. Menina de prata. Vou atacar. Esse cara não vai me atacar, né? Vamos lá, padre. Claro, meu Deus. Perdoe-me, padre. Eu pequei, padre. Ataquei meus amiguinhos ali. Vamos vir aqui. A balista é interessante. Um brothel, eu não sei. Vamos melhorar as taxas daqui. Quem é que tá com low taxes? High taxes. Deixa eu ver. Normal. Peraí, breta. Carcelo de torne. Não precisa de taxas altíssimas, né? Vamos fazer um... Boyer. Balista maker. Eu queria muito uma unidade mais poderosa, né? Ah, deixa eu ver. Aqui dá para fazer mercado em Praga. Vamos fazer um mercado. Preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Aqui eu tenho que dar upgrade nesse castelo aqui. Tem que guardar um dinheirinho. Vamos guardar. Aqui tá tudo bem. Não vou fazer mais nada. Aqui acho que é auto resolver. Deixa eu ver. Não, aqui não dá para auto resolver. Ainda tô fazendo as corres de seco e as paradas. Vai levar mais um turno. Aqui é dois turnos a mais para a gente lutar com os inimigos no campo de batalha. E eles perderem para a gente. Ahn... Eu acho que eu vou fazer uma torre porque tem montanhas aqui. Não dá. Eu não... Não dá para fazer Watchtower no território inimigo. Ok. Aqui dá para fazer. Aqui dá para fazer que é meu. Pronto. Agora conseguiu ver dois exércitos da Hungria. Conseguiu ver dois exércitos da Hungria do outro lado do mapa. Olha só. Cavalaria... Cavalaria da Vilda Mercante. São horríveis. São horríveis, mas são... Eles são o pessoal rico da cidade que resolve servir. São ruins para caramba, mas eles dão... Eles dão... Eles dão o cabo de alguma coisa, né? Vamos recrutar três camponeses arqueiros aqui. Se precisar, né? E vamos passar o turno de novo, cara. Tomara que eu não seja excomunicado. A França vai tomar aquela cidadezinha ali. Aê! Ah lá, o mercador atacou a gente. Vamos subir aqui. Vamos fugir dele para não perder o nosso mercador. Vamos botar o mercador nosso aqui para pegar as coisas. Mercador safado, cara. Beleza. Tem nobres nossos aqui que estão... Estão conseguindo... Estão conseguindo ser úteis aqui. Vem cá, meu arqueiro. Sim. Meu Deus. Vem cá. Eu vou fazer eles te fearar. Vem cá. Não tem como emboscar o inimigo, não? Sim. Vem cá. Vem cá. Uma honra para servir, meu Deus. Com honra. É o que? Parece um forte aqui, mas o jogo não está mostrando. Meu mercador parou. O meu mercador não, o meu diplomata. Um diplomata parou. Vamos lá. Agora a luta. 5 para 4. Marge para a batalha. É o cara, tem gente pra caramba aqui, né? Vamos ter que lutar contra esse merda aqui. Vamos lá. Tenha coragem, menino. O Deus vai estar conosco enquanto nos encontramos os inimigos. Calma, você esposa. Calma. Eu quero que nossos inimigos conheçam que os meninos, não os bebidas, não os bebidas, estão vindo para os matá-los. Caramba. Ok. Eu já estartei aqui. Vamos fazer o seguinte. Escada, escada. Eu vou vir pelo lado com a escada. Vamos fazer o seguinte. Ir para cá. Para cá com a escada. As torres de cerco já são outra história. Não é toda a torre de cerco que vai chegar ali. Eu posso tentar. Vamos lá. Talvez não chegue. Agora o ariete tem que chegar. Porque se o ariete não chegar... Como que minha cavalaria vai fazer alguma coisa aqui, hein? É complicado, né? Então vamos lá. Vamos acelerar. As escadarias eu vou mandar para o lado, né? Esses aqui sim eu vou escalar por aqui. Vamos lá com a escadinha na mão. Os caras carregando a escadinha na mão, cara. Isso é tão... Isso é tão mais legal, não é? Do que carregar a escadinha... Do que carregar a escadinha da bunda, né? Tirar ela do rabo igual nos outros Total Wars. Vamos lá. A torre de cerco está na frente, significa que ela vai queimar primeiro. Então eu prefiro desse jeito. Prefiro que ela queime ao invés da escada queimar. Ao invés da... Da outra aqui queimar. Deixa eu ver. Vamos subir aqui e vamos enfrentar os caras aqui. Ou vou queimar o ariete. Parece que não estão queimando ninguém. Queimou. Vem pra cá. Complicado, mano. Queimaram ali a... A torre ali. Vou dizer que não é tão ruim assim, né? Vamos pra cá. Vem pra cá. Esses aqui... Cadê? Os caras subiram com a escadinha. Esses aqui vão matar... Nossa senhora, travada. Aqueles ali vão matar tranquilo, né? Eu subi por aqui mesmo. Meu irmão. Tá travando tanto. Vamos vir aqui. Eu nunca vou entender essa travada. Vamos lá dentro matar o... O general. Tem uns male knights. Estão aqui parados. Eu acho que eles ganham da gente. Com certeza. Os soldados têm provado o seu valor hoje. Os soldados têm provado o seu valor hoje. Os soldados têm provado o seu valor hoje. Pegamos as muralhas aqui nos camponeses. Vamos entrar aqui. Essas paredes aqui são nossas, né? Essas paredes aqui. Essas paredes aqui. A gente ganha desses caras fáceis aqui. Esses aqui eu botei pra segurar aqui os male knights. Não sei se tem como ganhar. Se continuarmos assim, vamos cair o inimigo. Vamos lá. Vamos acabar com os caras aqui. Aqui é ruim de lutar. Agora que eu me lembrei. Aqui não é bom de lutar. Nossa senhora, tá travando demais, cara. Não tô conseguindo fazer nada. Aí voltou normal. Deixa eu ver. Entra aqui. Todo mundo. Desce aqui. Ataque esses camponeses aqui. Maluco, que negócio zoado. Vamos atacar aqui. E o general vou atacar aqui também. Arqueiros camponeses aqui. Peasant archers. O general tá morrendo aqui, galera. Nossa, a cavalaria tá metendo tiro nos caras aqui. Vamos tentar sair daqui com essa cavalaria de crossbows aqui. Porque eles não aguentam, não. Porra, você tá de sacanagem. Pra onde é? Ah, caralho. Vem pra cá, então. Não quer fazer o negócio do caminho certo? É pra lá. Vamos vim pra cá. Vamos pro chão aqui. Meu irmão, um dia eu vou descobrir por que esse jogo trava tanto. Ou não. Ou ele vai travar eternamente. Por que o general não vem aqui? Eu cliquei no cara, ele não foi. Nosso menino está ganhando a batalha. Se continuarmos assim, nós vamos matar o inimigo. Vamos lá, vamos atacar. Ele não atacou. Ataca, nojento. Ataca, velho. Olha isso. Tá bugado a impressão minha isso aqui. Tá bugado, galera. O general não ataca aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. Esse jogo. Como é que pode, cara? Só a metade da força de inimigo resta. Como é que pode, velho? Dá um bug assim. No meio da batalha, velho. Tá bom, vem entregar, então. Caralho, o arqueiro tá ali parado. Dá pra batalhar, não. Vamos ficar pra dentro com os meus lanceiros aqui. Será que o general inimigo vai cair? Só tem 18 deles. Ó, travada eterna, cara. Não para de travar. É o jogo inteiro bugado. Tá bom. Não para de travar. Música... E aí estamos chegando aqui com os caras aqui eu posso garantir para vocês que não é o meu PC tá no jogo que só tá travando que é velho mesmo e vamos lá vamos vir para cá e vindo para essa direção aqui e vamos lá e ataca aqui e a infantaria leve aqui e pronto com um general aqui pelo lado a gente ganha e continua tirando aqui perfeito e estamos ganhando aqui e vai morrer todos os camponeses inimigos aqui depois a gente repõe o que a gente perdeu a morrer cara falta só o general olha aqui o general não morre não o cara é imortal não vai morrer agora o general não é um homem verdadeiro ele fugirá do campo da batalha e abandona o meu Senhor pela graça de Deus nossos homens morreu acabou acho que acabou aqui ganhamos Tá bom. Agora os arqueiros bugados vão ficar eternamente aqui bugados, né? Não tem o que fazer. Olha esse cara indo pra cá. Isso é muito estranho. Vamos lá. Ah lá, não tem como atacar os espertos. Porque eles simplesmente estão bugados. Ah, dá pra atirar neles. Vai seguir. Olha isso. Dá pra jogar a lança neles. Mas não dá pra atirar. Não dá pra atacar eles na porrada. GG. Beleza. A cidade de Stauffen é nossa. Eu deveria saquear. Eu vou saquear. A noble way to claim these lands. Vem conseguir toda a grana pra gente. Eu não tô nem aí pra esse castelo aqui. Eles têm coisa boa. Eles têm Lituânia Archers. Eles têm Polish Nobles. Eles têm umas paradas interessantes. Dá até pra retreinar tropas aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vai ficar faltando só uma terra ou duas do Império Bizantino. Impressão minha. Cadê meu espião? Verne. Ah, tem mais uma aqui, ó. A capital imperial mudou pra baixo. Quando é que os nossos amigos espanhóis... Espanhóis não, né? Nossos aliados venezianos vão atacar. Aqui não tem mais o que fazer aqui. Nós não vamos relentar, nunca! Cadê meu outro... Meu outro emissário aqui? Cadê meus agentes? Faction Rankings Pro? Não, cadê? Agentes. Diplomata. Esse aqui tá onde? Tá na região de Innsbruck. Será que eu tenho como... Vamos descer aqui. Ah, olha aqui. Veneza. O Exército Imperial. Veneza tá atacando. Isso é interessante. Eu poderia pedir paz. Caramba, o Império Sacro Germânico é inimigo de todo mundo? A impressão minha. Hungria, todo mundo? Deixa eu ver se eles aceitam... Eles não querem cessar fogo, não. Eu vou ter que destruí-los, cara. Eles estão falidos. Eles não aceitam, né? Deixa eu ver. Paz. Mano, eles não aceitam o... Eles não aceitam nenhuma... Nenhuma espécie de... Nenhum acordo. Isso é ridículo. Vamos lá. Agora eu vou ter duas balistas aqui. Não vou recrutar mais uma, não, pra não dar merda. Vamos recrutar um padre aqui, um mercador. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que eu vou pegar todos esses caras que eu vou descer. Esses caras aqui, em hambúrguer. Tem uma região que eu tive que virar castelinho, né? Aqui, pronto. Essa região aqui. Dá um upgrade bom aqui. Recrutar dois arqueiros aqui que eu vou precisar. Vamos lá. A França perdeu. A França apanhou. Não conseguiu tomar a região de Métis. Vai roubar meu mercador. Olha isso, cara. Outro mercador roubado. Ah, mano. Meus mercadores são todos corruptos, cara. Todos eles aceitam suborno, propina. É ridículo. Boa. É o fim de Viena. Vai ter que lutar comigo no campo de batalha, Leopoldo. Vamos lá. Dá aquele save maroto. Com força e honra, vamos encontrar a vitória. Unidas, espere a minha ordem. Espera aí. Aconteceu aquela... Vamos ter que vir aqui pra frente, né? Enquanto minhas unidades aqui se preparam. Vamos vir aqui. Vem cá pra trás. Beleza. Corre todo mundo pra cá. Vamos atacar os Mail Knights aqui com lança. Nossa, eles morrem muito fácil os Mail Knights. Olha isso. Jogar lança neles é a coisa mais fácil que tem. Vamos correr pra cá. Se eles irem pra cima, eles vão tudo morrer. Vão tudo tomar lança flechada. Boa. Acabamos com eles. Vamos lutar com as armas de cerco aqui na frente. A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é... É ter essa vantagem aqui sobre o nosso inimigo. Beleza. Hold position todo mundo aqui. Hold position. Shanken é um ataque aqui. Ó, o general inimigo tá morto. Vamos atacar a milícia da cidade aqui com o lança aqui. Tacar a lança nos caras aqui. Nossa, é muito dano, cara. Eles não conseguem chegar na gente. Recua, recua, recua com a cavalaria. Tô gostando de jogar com a Polônia. A Polônia é boa demais. Aqui o general inimigo vai morrer. Ele não vai tancar, não. Vamos meter flecha de fogo no general inimigo aqui. Tá fudido. Tem uns caras vindo pra cima aqui. Vamos continuar atacando lança. A travada não vai nos atrapalhar. Vamos lá. Meu amigo. Meu amigo. Vamos vir aqui com o nosso general. Vamos continuar metendo flechada aqui no desgraçado. Com o general bodyguards. Mas que porra, cara. Vocês não conseguem sair, não. Vocês não conseguem fugir no pé aqui de uns carinha fracos. Os caras tão perdendo na corrida com os caras, tipo... Vamos vir aqui agora. Vamos usar o general pra chargear esses arqueiros aqui. Pronto. Pronto. Nosso general... Um jogo travando. Sua porra conseguiu. Os caras aqui não. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Nosso general não ficar cercado aqui. Isso não é de morte. Enquanto isso, eu tô matando o general inimigo com o lança aqui. Boa, cavalaria. Tá pegando fogo. Perfeito. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui matar esses caras aqui por trás. Muito bom, cara. O general inimigo tá morrendo aqui. Tá queimando. As flechadas de fogo tão pegando no cara aqui. Ah, uma coisa, galera. Às vezes eu não uso o modo... Eu não uso... Eu esqueci o que eu falar, cara. Eu ia falar uma parada importante pra vocês aqui. Eu esqueci o que eu falar. Era sobre o combate. Uma parada que eu não uso porque... Às vezes não é necessária. Agora já era. Escapou o raciocínio. É tanta merda acontecendo que eu esqueço. Beleza. Nossos lanceiros aqui ganharam. Não sobrou nada aqui. Perfeito. Acho que não tem mais necessidade de usar flecha de fogo, né? Usar flecha normal, então. O general não caiu, cara. Isso é engraçado. Vamos... Vamos charjar os inimigos aqui. Cadê o general inimigo? Morreu. Ah, morreu. E acabou. Acabou pra eles. Pô, matamos todo mundo aqui. GG. Eu não vou ter que tomar a cidade, né? Acabou, né? Eu vou ter que tomar a cidade. Acho que não. Vou ter que tomar a cidade, cara. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Eu não me lembrava que eu ia ter que tomar a cidade. Tá bom. Porra, fechou o portão? Tá sacanagem comigo, né? Open the gates aí, meu bom. Pego a ariete aqui, meu nobre. Aham. Open the gates. Eu vou tentar entrar aqui pra gente tomar o portão pra gente. Vamos lá. Pronto. Se a gente capturar o portão, não tem porquê... Ah, capturamos o portão. Já era, é nossa. Não tem essa de precisar de ariete mais. Perfeito. Agora é só invadir. Eu acho que eu não vou trocar essas cavalarias polonisas nunca mais. Esses Polish Nobles. Vou ficar com eles pra sempre. E tão bom que eles são. Eu nunca mais vou trocar. Vamos lá. Vamos invadir o centro da cidade aqui. É nosso. GG. A cidade é nossa. Viena pertence a nós, meus amigos. Uma das capitais do Sacro Império. Eu não vou saquear a Viena. Saquear a Viena dá um dinheiro bom. Vou saquear sim. Por que não? Caramba, o bizantino roubou o cara ali. Beleza, os bizantinos estão dando troco nos Sacro Germânicos. Líder de Composição. O quê? Ah, Robert of Chester fez uma... Ele fez uma parada química. De um texto arábico. Beleza, tomamos Viena. Tamo rico. A gente tá simplesmente rico. Um cardenal nosso morreu. Caramba. Eu vou ter que recrutar outro aqui. Aqui virou castelo em Thorne. Guarnição. Vamos fazer uma Garrison. Vamos melhorar. Começar a melhorar as guarnições da gente. Citywatch. Guarda da cidade. Eu não vou melhorar nada em Cracô ainda. Não tô nem aí pra essa cidade. Riga. Essa cidade tem que crescer pra eu fazer o que eu quero aqui. Vamos pegar um espião aqui pra poder enxergar o que tem do outro lado. Essa aqui tem que crescer. Vamos fazer comida aqui. Esse castelo aqui eu acho que já tá na hora de dar upgrade, né? Estábulos e Woodsmen e Peasants. Eu acho que tá bom. Melhor dar upgrade no castelo. Night Stable. Perfeito. Aqui eu tenho que dar upgrade. Eu preciso de Cavaleiros. O Drill Square... Não, peraí, peraí, peraí. Desmounted... Ah, não, não, não. Eu preciso do Polish Nobles e depois do Drill Square. Preciso de um aqui e depois do outro. Recruta um. Dois. E recruta um Woodsmen. Perfeito. Cara, tô com muita grana agora. Saquear Viena. Pode não ser a coisa mais inteligente do ponto de vista. De uma cidade mais definitivamente foi uma coisa boa pra gente conseguir... Conseguir o dinheiro que precisava pra fazer as paradas. Frankfurt. Deixa eu ver. Recruta mais um carinha desse aqui. Mais um, dois. Blacksmith Church. Church. Vamos fazer uma igreja em Frankfurt. Rapaz, eu tô rico. Entra aqui no castelo, velho. Deixa eu ver como é que eu tô de religião. Tô com zero cruzinhas. O Papa ainda me odeia. Ei, Papa. Levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está o Amarildo. O Papa me odeia de verdade. Vou vir aqui. Mina de ferro aqui. É, um cardenal nosso morreu, mas tá tudo bem. Aqui tem um exército fraquíssimo. Um exército pra servir, meu irmão. É o poder do Reino. Sim. Vamos lá. Um exército pra servir. Correu, né, seu merda? Corre de mim. Honour e coragem, sônia. Beleza. Vamos testar nossas balistas. Hehehe. Vamos lá. Eu adoro ver as balistas matando os caras. E vamos lá. O inimigo parece estar na colina. Uma estratégia meio merda por parte deles. Eu diria. Tá no alto da colina. Não vai ser bom pra vocês. Ahn, deixa eu ver. O que eu vou é vir pra cá. Alguém aqui. Alguém aqui na frente. Fazer aquela ida sofrida aqui pelo mapa. Que nada bem feito ele foi. Os caras poderem ficar no canto da parede não é uma coisa inteligente, tá? Eu acho que é uma coisa bem burra. Os programadores. Mas esse jogo tem, sei lá, 15, 20 anos. Então, whatever. Vamos lá com a nossa balista. Ah, vocês estão vendo como não é tudo que trava, né? É engraçado isso. Não é tudo que trava. É só alguns mapas que ficam travando. Vamos lá. Porra, a balista não acerta daqui, não? Alguém aqui. A balista é foda, cara. Vamos lá. Agora ela acerta. Vamos lá. Olha o tempo que leva pra carregar uma balista no Medieval 2. Isso é maravilhoso. Roda. Atira, doido. Vamos ver quantos vão morrer. De 113. Um. Morreu um só. Ah, tá morrendo mais. 109. Vamos lá. Ah, balista pra matar é fogo. Agora que eu me lembrei. Balista anti-infantaria não. É fogo. Vamos ver agora. É fogo, pô. 106. Tá, é pra matar mais é fogo. Tô viajando. Agora vai. O cara tá errando tudo. Vamos lá. Nossa, para de errar, doido. Não, tá bugado. Tá atirando. Olha isso. Tá. O cara tá bugado. Ele tá atirando tudo no mesmo lugar. O que é que? É bugadaço. Eles tava... Eles tão atirando só no mesmo canto. Mas a balista pra matar é fogo mesmo. Agora que eu me lembrei. Ela é anti-infantaria. E também ela derrubou algumas coisas. Mas pra matar é fogo. Tem que usar. Vamos lá. Continua mirando aqui. Nossos arqueiros. Acho que é bom mirar lá em cima. Os caras tão acuados no canto. Isso é muito engraçado. Vamos ver se vai matar agora. Ali tem 96. Vamos ver o próximo disparo de balista. Agora sim. Agora tá matando dois. Tá perfurando. Agora sim. Agora tá matando. 94. Agora sim. 91. Tá matando tudo queimado. A balista tá perfurando todo mundo. Os arqueiros tão matando. Olha isso. Toma. Toma. Tome. Só não serve pra destruir portão. A munição de fogo, né? Mas definitivamente é forte. Ela perfura os caras. Vamos lá. Vamos matar os arqueiros inimigos aqui. Com flechada. Olha isso aqui, cara. Agora ferrou aqui. Peraí, 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 peraí. Agora ferrou que a gente vai acertar nossos amiguinhos aqui. Aí é foda. Peraí. Vamos ficar parado aqui com esses caras aqui. Fica de boa aqui, meus amigos. Vamos lá, general. Vamos lá, general. O inimigo general não é morto. Nossos caras estão ganhando a batalha. Beleza. Se nós afirmarmos assim, nós vamos machucar o inimigo. Atira aqui. Nosso general precisa matar os caras aqui. Pronto. Nossos pocotós matam os caras aqui. E chega de atirar com a balista, né? Mas continua. Continua que eu quero pegar kill, meu amigo. Vamos lá. Continua que eu vou pegar kill com esse general aqui. Acabou. E chega de pegar kill aqui embaixo. Eu vou tentar pedir fiança. Rejeitaram. Eu vou sempre pedir fiança. Eu não quero ser visto como um cuzão. Eu vou tomar berne daqui a pouco. Deixa eu só reconstruir o que quebrou aqui. Vamos lá. Castelo de hambúrguer. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Recrutar três lenhadores. Deixa eu ver. Boia. Drill Square. Vamos fazer leather tênia. Poder fazer um couro aqui. Deixa eu ver. Vou fazer mais nada aqui. Não tem mais nenhum agente que presta aqui. A Viena tá quebrada? Não tá nem quebrada a Viena. Conseguimos conquistar a cidade inteira. Cala a boca. Como é que eu vejo aqui? Aqui. Beleza. Eu fui excomunicado da igreja? Não acredito. Eu fui. Ué, eu fui? Eu não sabia que eu tinha sido excomunicado. Tá bom. Talvez eventualmente a gente vai conseguir voltar pra igreja. Não sei. Será que eu posso pedir perdão pro Papa? Acho que eu vou conseguir pedir perdão pro Papa eventualmente. Recrutar um monte de padre, cardeal. Vamos lá. Um candidato para a adoção? Eu acho que não. Obtenha um trade agreement com... Ué, como assim? Ah, esse cara aqui tentou atacar meu mercador. Vamos pegar esse vinho aqui. Ah, tá bom. Eu tenho muita grana e ao mesmo tempo tô ficando sem. We are losing lucrative trade agreement. Peraí, eu tenho que... Ah, eu tenho que conseguir um acordo de paz com o Papa. Ah, vamos vir aqui. Se eu conseguir um acordo de paz com o Estado Papal, eu... Vamos vir aqui. Uma aliança. Deixa eu ver. Será que eu consigo? Ah... Ah... Make single payment. Ah... Ah... Eu acho que eu consigo oferecer 2 mil pra eles. Por uma aliança. Balanceado. Não. Eu não vejo como isso vai funcionar. Vamos lá. Vamos lá. Ah... Peraí. Tá bom. Ah... Deixa eu ver. Eu te dou um acesso militar. Eu te dou um pagamento. De 3 mil. Vamos ver se 3 mil é suficiente. Desculpe, nós não estamos interessados. Estes conflitos nos reuniões, sim? Movindo tranquilamente. Continua. Um morreu, é claro. Mas... Os meus estão sendo... Ué. Ah, tem um espião aqui? Peraí. Ah, tá. Tinha um espião que era o meu ali. Tô viajando. Ah... Vamos vir aqui. Será que esse exército aqui consegue tomar aquela cidade ali? Nossa, lanceiros. Esses Spearman são melhores do que os meus desmantos e Polish Nobles. Ah... Peraí. Ah. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos... Vamos pra guerra. Ah, vem aqui. Eu acho que dá pra tomar essa região aqui com esses caras aqui. Vou tomar essa região aqui em cima. Vamos tomar aqui em cima. É bem mais fácil tomar essa região aqui do que a de baixo. Enquanto a gente retraina e cura essas unidades aqui. Ah, vamos ver. Aqui tem uns caras bons. E dá pra dar uns upgrades em comida, né? Vamos ver um negócio. Normal Texas. Agora eu vou ficar rico. Aqui eu acho que eu posso melhorar o castelo. Aqui eu acho que eu posso melhorar o castelo. Deixa eu ver. Ah... Deixa eu ver. Talvez fazer comida seja uma boa aqui. Deixa eu ver. High Texas. Very high Texas. Entocha o rabo da população De imposto Desse jeito eles vão amar a gente mais ainda Crossbow Balista maker Posso fazer um mercadão Vamos fazer comida Crop rotation Melhor Sobrou pouca comida agora Tudo bem Vamos pegar Mais um padre Pegar mais um padre e mandar ele lá pra baixo Aqui é o seguinte Tem rebeldes Matar Não consigo Não consigo lutar com O maluco ali O caminho tá bloqueado Vamos lá Vamos vender a pele de urso aqui Caramba Muito cara a pele de urso Agora que esse maluco não tá mais aqui Não tem problema ter esse Não tem problema tem que ficar Preocupado com rebeldes tomando a província Tem uns exércitos da Hungria subindo aqui Vamos pegar os arqueiros aqui Corre pra cá pra cima É um exército Você tá maluco Eu já tem até Eu podia fazer um forte aqui Pra segurar a região aqui É um exército maior que o outro Você tá doido Deixa eu ver Vamos pegar esse cara aqui Esse 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 aqui Talvez Talvez vale a pena Vira até Vira até Bolonha Com esses caras aqui E tomar A capital do sacro Cadê meu general? Porra Pronto Vem até aqui A gente vem até aqui E toma a capital do sacro Império Germânico Antes deles poderem ter força Pra nos atacar Enquanto esse exército aqui Defende essa região Meu irmão Vamos lá Aqui Innsbruck Tem um exército forte Aqui tem um forte também Eu não posso Perder Perder meu tempo aqui Dando mole Vou tentar falar com o Papa Com essa Com essa delegação aqui Vamos passar o turno de novo Ok Subiu um exército inimigo aqui Os caras Os caras Não estão pra brincadeira não Vamos lá Comunal Farming Os caras Não estão pra brincadeira não Os caras estão subindo aqui Os caras estão subindo muito puto aqui Vamos vir aqui Pra Pra Hamburg Balistas Deixa pra lá Deixa eu ver Blacksmiths Não Não tô nem aí Essa cidade aqui Tem reforço Não dá pra Simplesmente atacá-la Vamos tentar conseguir Um trade com o Papa Pronto E tentar conciliação Vamos ver Vamos lá Reclass conciliation Vamos pagar o Papa Uma quantidade de dinheirinhos Será que ele aceita? Vamos lá, Papa Balanceado O Papa O Papa nos odeia Ok Ok Consegui fazer o trade Que a Guilda dos Mercadores queria E Consegui Melhorar minha relação Com o Papa Aparentemente Ela era Terrible Agora ela é Agora ela é Ela era Abismo Acho que agora ela é Terrible Ele orou Vamos lá Vamos atacar aqui Escadas Eu acho que eu posso fazer um ataque rápido, né? Eu tenho balista Eu posso atacar agora Deixa eu ver aqui Vamos subir aqui Esse cara vai tentar atacar a gente aqui A gente sobe e acaba com ele Enquanto esses caras estão treinando aqui Deixa eu pensar Estou ganhando bastante grana aqui Não está ruim, não Frankfurt Vamos vir para cá Toma região de Metz Confrontando o inimigo Honorable Meu Deus Retreina essas unidades aqui Arqueiros da Lituânia Mais comida ou café? Comida, vai Comida Eu acho que é o melhor Que a gente pode fazer Aqui cadê os inimigos, hein? Será que uma mega batalha aqui seria bom? Vamos lá Cheio de cavalo, maluco 4 para 3 Eu acho que eu consigo ganhar Vai ser difícil Vamos lá E vamos lá Vamos lá Não sei se vai dar certo aqui O ataque Os nobres húngaros Diferentes de nós Não tem tanta perfuração Eles podem até causar dano Mas Vamos subir atrás deles aqui Eles vão ficar dando flechada na gente Enquanto corre Mas é aquilo, né? A gente tem escudo Eu acho que eles não tem, não Vai morrer um ou outro aqui no caminho Vamos lá Vamos atrás, filha da puta Vamos lá Tá morrendo tudo A impressão minha Tá morrendo tudo, cara Nossos e deles Tá tudo morrendo Nossos cavaleiros e os cavaleiros deles Tá tudo morrendo Olha isso Apanhei que sua porra, cara Não é Não é fácil ganhar esses caras, não Vamos lá Tem que ser arqueiro aqui Só eles conseguem É... Causar dano Trocar Dano com Com esses caras aqui, né? Talvez eu devia tentar matar o general Não sei Olha como é que eles são Explosos, cara Deixa eu ver Quantos tem vivo aqui? 60 29 Aí é foda Vamos lá Vamos pra cima Cargamos aqui Nossa, tá morrendo tudo Tudo que é nosso Tá morrendo aqui, cara Caramba, velho É muita flecha, cara Difícil, né? Fácil não Sabe por que a gente vai perder isso aqui? A gente não tem lanceiro, né? Não ter lanceiro é um problema Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com os arqueiros Dá pra matar Esses caras vão parar aqui, ó Eles vão tudo morrer aqui Vamos correr pra cima deles Talvez funcione Não sei Talvez a gente consiga pegar os caras aqui na porrada Olha isso aqui, cara Flecha de fogo é uma maravilha, cara Beleza, aqui não pega Droga Vamos ver se a gente pega aqui os caras Flecha de fogo é muito bom, cara Vamos ver se a gente acerta aqui Ahn Então, são camponeses ali Eles nem Nem unidades boas Ó, o general tá aqui Caramba Caramba, húngaros Vocês deram muito mole Vocês deram muito mole aqui Esses húngaros Olha isso aqui Nossa, vocês deram muito mole, cara O general não é um verdadeiro homem Ele flui daquele campo de batalha E abandona esse homem O cara se deram muito mole O cara se fudeu muito aqui, cara O cara se fudeu muito aqui, cara O cara se fudeu muito aqui, cara Bota pra cá, caralho Bota pra cá o e a carreta que todo mundo aqui a beleza gente vai matar esse cara aqui daqui a pouco Boa seguramos aqui e esses caras aqui nossa botaram para correr nossas caras aqui mano esses húngaros eles estão usando a formação de girar é a formação mais babaca que tem no jogo ataca aqui e é a formação mais escrota que tem no jogo a formação que ele usa aqui não tem como pegar já era homem aqui e vamos lá como chargados espirma aqui e pronto e mata metade dos caras aqui com o chat metade não morreu todo mundo correu todo mundo aqui e eu vim aqui e a gente vai ganhar mais essa batalha aqui por causa disso meu amigo e o que que general e o enemy are badly blooded they have lost after man their last after man vão mirar aqui e a charge aqui não vou mais usar essas fechadas o desperdício de flecha de fogo em unidade com que armadura a boa charge aqui tá boa e já já eles vão desistir e aí e aí e aqui e o batalha é muito em nosso favor se permanecer e bem rápido e bem rápido a vitória vai ser a nossa vamos lá com o general a gente pega esses caras aqui e pronto pegou aqui voltou para correr uma unidade de de arqueiros cavalaria de arqueiros Aqui eu não sei se dá pra pegar Esse merda aqui Beleza Caramba, que batalha difícil, cara E caindo e voltando os caras Vamos ver se a gente mata aqui Se não fosse o general ser forte no Medieval 2, a gente tava ferrado Caralho, húngaros Eles são meio loucos da cabeça, né O que tá me fazendo segurar isso aqui são os armeiros Vou usar a flecha de fogo de novo Não tá matando a flecha normal, olha isso Tá pegando, mas não tá matando Por algum motivo a flecha de fogo Ela é a mais eficiente Pronto, tá queimando de uma vez aqui Tá matando tudo Isso é uma coisa que o Medieval 2 tem Que os outros jogos simplesmente Nunca vão implementar, né A flecha de fogo, ela tem utilidade pra matar Quem tem armadura Eu vou vir aqui Vou continuar atirando Aqui D7 Vamos continuar chargeando Aqui Os caras tão fugindo Boa, tá morrendo um monte de gente aqui Vamos pra cima do merda Vamos lá Voltem aqui Deixa os arqueiros atirarem ali Pronto, tá atirando Boa Caramba Eu vou tentar apagar Olha lá, o cara rejeitou a criança Que paciente, cara Vamos voltar pra cá Tá maluco Esses húngaros, cara Eu tô falando sério Eu não quero ter que enfrentar o húngaro Eu não quero ter que enfrentar o húngaro No endgame, tá Eu não quero, não Esses caras são muito ignorantes, galera Vamos lá Mano, tem um assassino da igreja aqui O assassino da igreja matou meu general Cara, isso me deixa com raiva, na moral Executaram meu cara por heresia Olha isso Olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, cara The Inquisition is charged with rooting out heresy wherever it dwells Such holy work is not for the faint-hearted For it seems only after sufficient persuasion is applied Do the guilty confess their sins Nojeira, cara Cara, literalmente matou meu general ali Eu tava fazendo um cerco na cidade O Império Bizantino entrou em guerra com a Veneza Quem tá liderando aqui agora? Que babaquice, galera Só no próximo episódio Deixa eu tentar a reconciliação com o Papa aqui Deixa eu ver Eu vou tentar dar 5 mil de dinheiro pra eles, né Vamos ver Demanding Não vai Não vai nem encerrando, né Não dá, cara Minha reputação tá terrível Eles me odeiam O Papa me odeia Vamos tomar a cidade de Médica aqui Ataque noturno Eu vou auto-resolver Boa Foi uma vitória clara Faz aqui Faz aqui Castelo é bom nessa região aqui Porque senão o inimigo vai Fazer Blitzkrieg na gente, né Tá todo mundo neutro comigo Bom, galera Eu vou encerrar por aqui É... Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente volta Onde eu vou tá destruindo Polônia E provavelmente eu vou tá tomando Esse castelo aqui Que é mais poderoso, né Não é impossível tomar o castelo É... É até mais tranquilo, né Aqui eu já retreinei um monte de gente, né Já pode voltar todo mundo pra cá Pro meu exército aqui E... Relent Ever E... 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 Obrigado.